Olá, tudo bem? Como você está? Como tem passado? Como tem sido essa sua nova adaptação aos novos tempos, né? A gente precisa ainda continuar a usar a máscara corretamente, cobrindo o nariz e a boca. Precisamos manter o distanciamento social, mas já podemos retomar algumas atividades que são importantes e essenciais aí do nosso dia a dia. Mas não esquece, a pandemia não terminou, então a gente ainda precisa se proteger. Primeiro para que a gente possa se proteger e principalmente para que a gente proteja todo mundo, né? Quando a vacinação tiver atingido a toda a população, aí a gente pode começar a pensar que isso tudo está passando. Mas por enquanto, vamos continuar tomando os nossos cuidados todos direitinho, combinado? Bom, eu sou a professora Ana Carol e nós estamos juntos para mais uma aula. O tema da nossa aula de hoje, eu acho que quando eu terminar, você vai estar com fome. Sabe por quê? Hoje a gente vai conversar sobre cultura e alimentação. Então vamos discutir um pouco sobre como será que a cultura influencia na alimentação. Será que influencia? Será que não? Já pensou sobre isso? Antes da gente discutir sobre isso, me diga aí, pense um pouquinho. Quais são os seus hábitos alimentares? Hábitos alimentares são como é que eu me alimento no decorrer de um dia, por exemplo. Qual é a rotina alimentar que você tem durante o dia? Tem gente que precisa tomar café da manhã, um café da manhã bem reforçado, com pão, ovos, leite, né? O que tiver disponível para ficar bem alimentado. Existem algumas pessoas que não precisam tomar o café da manhã, que não sentem essa necessidade porque acordam sem fome nenhuma e aí aguardam o momento do almoço e fazem uma refeição maior aí, uma refeição mais completa, né? São hábitos diferentes, né? Eu, por exemplo, gosto de tomar café da manhã. Então sempre que eu tenho tempo, eu tomo café da manhã, depois faço o almoço, no meio da tarde costumo comer alguma coisa também e no final do dia também encerro aí fazendo uma espécie de jantar, né? Então é um tipo de hábito alimentar. E aí qual é o seu? Como é que você costuma se alimentar ao longo do dia? Tem gente que tem uma rotina tão intensa que às vezes não consegue sequer parar para fazer uma refeição correta, por exemplo, um almoço onde pode se sentar à mesa, servir o seu prato e alimentar-se com calma, né? Tem gente que passa o dia ali, se alimentando com lanches, com petiscos, com coisas que não são uma alimentação muito saudável, né? Que não fazem tão bem. De vez em quando acontece da gente ter um dia muito corrido e isso pode ocorrer, mas não pode ser uma regra, né? A gente tem que ter o cuidado de alimentar-se bem. Vamos pensar um pouquinho lá? Por quê? A gente tem que se alimentar bem então, prof? Vamos ver lá comigo. A todo momento o nosso corpo precisa de energia para andar, para correr, para falar, para estudar, até mesmo para dormir. Então olha só, enquanto você está aí ouvindo a aula, acompanhando esse momento, você está gastando energia. E imagine que quando você vai dormir, você também continua gastando essa energia. Ora, o nosso corpo não para só porque estamos dormindo, né? Todas as funções corporais continuam funcionando. Para isso é necessária energia, né? E essa energia vem de onde? Como é que a gente consegue ter essa energia para que essa máquina que é o nosso corpo funcione perfeitamente, né? Diferentemente, por exemplo, dos elétrons domésticos, dos aparelhos que a gente utiliza a energia elétrica, o nosso corpo precisa de alimento. Então essa energia vem dos alimentos que consumimos. Se consumimos bons alimentos, saudáveis, a nossa energia, obviamente, será melhor. Se só comemos coisas que fazem mal, né? Que não são benéficas para o bom funcionamento dessa máquina que é o corpo humano, aí a gente vai poder, pode vir a ter alguns problemas de saúde em especial, né? O que será que acontece, então, falando sobre isso, quando a gente se alimenta mal? Então, como a gente conversou, né? Você deve, com certeza, ter algum familiar, um vizinho, um conhecido que você já deve ter ouvido dizer que foi ao médico e o médico disse que o colesterol estava muito alto, que precisava controlar a alimentação, ou alguém que, por exemplo, tem pressão alta, né? E precisa tomar uma medicação para controlar a medicação, mas ouviu da médica, do médico, que precisa maneirar em alimentos que são muito salgados, que levam muito sódio, né? Ou seja, que tem muito sal na sua composição. Então, veja só, se eu me alimento mal, eu posso vir a ter essas doenças que podem provocar problemas do coração, né? Se eu me alimento em excesso, de forma inadequada, tenho a obesidade, junto com ela, alguns problemas que podem surgir, né? Como dores nas pernas, nas articulações, né? Problemas relacionados ao coração. Então, uma boa alimentação garante um bom funcionamento dessa máquina, que é o corpo humano. Como o carro, né? Se eu não utilizo, por exemplo, o combustível correto para o carro que eu uso, fatalmente, o motor vai parar, não vai mais funcionar. O nosso corpo é praticamente a mesma coisa, com a diferença que a gente utiliza os alimentos. E o que significa se alimentar bem ou mal? A gente acabou de falar, né? A gente acabou de conversar sobre isso. Quando eu me alimento bem, quando eu escolho alimentos corretos, vegetais, frutas, né? Carnes com baixo teor de gordura, quando eu tomo bastante água, água, né? Mantenho o meu corpo hidratado, eu estou mantendo uma boa alimentação. Mas será que significa que só porque eu tenho que me alimentar bem para que meu corpo funcione corretamente? Vez ou outra, eu não posso tomar aquele sorvete cheio de calda de chocolate? Ou não posso, por exemplo, comer aquele hambúrguer que eu gosto, daquela lanchonete aqui perto da minha casa? Claro que pode. Com cuidado, com moderação, sempre pode. Não é que nós não podemos nos alimentar de determinados alimentos. O que precisamos é comer com cuidado, com responsabilidade, né? Ele não pode fazer parte da sua dieta todos os dias. Claro que vez ou outra, a gente também dá essa escapadinha e come esses alimentos que também são muito gostosos, né? Para a gente pensar um pouquinho sobre isso, para você pensar, olha só essa relação que eu coloquei de alimentos aqui. O que eu quero que você faça? Então é uma atividade aí para você pensar, você pode falar em voz alta, pode só pensar aí como é que você vai classificar. Então eu quero que você classifique esses alimentos que estão aí em alimentos que são saudáveis, aqueles que eu posso ter na minha rotina de alimentação diária e aqueles que são considerados não saudáveis e que eu tenho que comer sempre com muito cuidado, não posso exagerar. Então veja lá, ó. Tem feijão e arroz, tem maçã, tem doce, tem alface, tem hambúrguer, tem água, batata frita, pizza, refrigerante e peixe. Vou te dar dois minutinhos para você pensar um pouquinho. Vai lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! E aí, conseguiu classificar? Conseguiu pensar? Olha só o que eu fiz, eu vou usar uma carinha, né? Um smile que a gente chama. E aí vai ser assim, ó. Por exemplo, feijão e arroz a gente considera que são alimentos saudáveis, que devem fazer parte da nossa rotina alimentar. Por isso eles são saudáveis. Então olha lá, a nossa carinha está sorrindo, né? Como se fosse positivo, como se isso fosse bom. Então a gente vai manter assim. Então vai ser sempre uma carinha para identificar se esse alimento é considerado saudável ou não saudável. Olha lá a maçã agora. Maçã é saudável ou não saudável? Maçã é saudável, né? É um alimento que precisa fazer parte da nossa rotina. E o doce? Você gosta de doce? Eu adoro. Mas o doce é não saudável. Então eu tenho que comer com bastante cuidado, né? Não posso fazer dele uma rotina na minha alimentação. Alface. É saudável ou não saudável? Quando a gente ouve falar em dieta, a primeira coisa que nos dizem é que precisamos nos alimentar com salada, que é saudável. Portanto, alface saudável, né? Tem que estar na nossa alimentação. E o hambúrguer? O que você acha? Saudável ou não saudável? Cheio de todos os condimentos e tudo mais que vem em um hambúrguer? Não é saudável, né? Aquele tipo de alimento que eu como de vez em quando. Não pode fazer parte da minha rotina. E água? Que é tão importante pra manter o nosso corpo hidratado, né? E pra todos os outros órgãos funcionarem bem também. Saudável, claro. No mínimo, dois litros de água por dia, lembra? E batata frita? Ai, batata frita, que delícia, professor. Adoro. Mas tenho que comer com cuidado. É não saudável. Pizza? Também adoro pizza. Mas pizza também é não saudável. Tem que comer só de vez em quando. Refrigerante é algo que eu não gosto, mas eu sei que tem muita gente que precisa toda hora, todo dia. E, infelizmente, não é saudável, né? Refrigerante na sua composição tem muito açúcar e aí ele faz mal, é prejudicial à saúde. E peixe? Essa proteína aí que é o peixe, você gosta? Peixe a gente considera como saudável, né? É um alimento que a gente precisa ter aí na nossa rotina. Tem que estar no nosso cardápio diário. É aquilo, né? Não precisa exagerar nem pra uma coisa, nem pra outra. Olha só o que eu trouxe pra exemplificar isso. Essa pirâmide que vocês estão vendo é chamada de pirâmide alimentar. E aí a pirâmide tem essa característica, né? De ter uma base maior e lá no alto ela vai diminuindo, né? Ela vai afunilando. Afunilando. E aí o grupo de alimentos se encaixa nesse perfil. Os alimentos que eu posso comer à vontade, que precisam fazer parte da minha alimentação, estão na base da pirâmide. Então, observem lá. Vocês vão ver que tem frutas, legumes, né? Por quê? Porque são esses os alimentos que precisamos consumir o tempo todo. Não tem restrição. Depois, na outra camada, a gente vai ver então os pães, macarrão, massa, feijão, arroz, batata, né? Que são o grupo do que a gente chama de carboidrato. Que também são importantes pro bom funcionamento do nosso corpo. Mas vejam que ele já está em um degrau acima. Então, é pra eu consumir em menor quantidade. E aí na próxima a gente vai ter os derivados do leite, né? Então, a gente vai ter queijos, iogurtes, o próprio leite e tudo que eu posso fazer a partir dele. Então, também posso consumir sempre com cuidado. Veja lá que não é a mesma quantidade, por exemplo, de massas e pães. Depois, a gente vai ter aí o que a gente chama normalmente de proteína. Que são aquilo que vem das carnes normalmente, né? Ovos também tem proteínas e tem muitos grãos também que fornecem uma quantidade de proteína iguais às das carnes. Então, ó, veja lá como foi diminuindo, né? E lá no alto, na parte menor da pirâmide, a gente tem as gorduras, né? Que são aquelas gorduras que são consideradas saudáveis e que são essenciais pro bom funcionamento do nosso corpo também. Então, a gordura que é proveniente do coco, né? O óleo de oliva, o amendoim, né? Que são aquelas, os que a gente chama de oleaginosas. Amendoim, castanha, são gorduras positivas, são boas pra alimentação. Mas vejam que elas estão lá no topo da pirâmide. Portanto, eu não posso comer exageradamente. Eu confesso que adoro. Então, tenho sempre que ficar segurando a onda pra não comer demais. Bom, aí agora, o que a gente vê um pouquinho sobre essa questão da alimentação, vamos falar um pouquinho de um tipo de medicina, que é a medicina ayurvédica, que é lá da Índia. Eu sempre falo pra vocês, quando a gente vai conversar sobre a Índia, que é um país que me causa muita curiosidade, que eu tenho muita vontade de conhecer. Também, em função de todas essas questões interessantes que eles trazem, culturais. Olha lá, vamos olhar comigo o slide. A medicina ayurvédica tem origem na Índia há mais de 5 mil anos. Então, olha só, não é uma coisa que começou agora, né? Não é uma modinha. E é um dos sistemas médicos mais antigos conhecidos. Ela tem o significado, a palavra, ayurveda significa ciência ou conhecimento. Ayur significa vida e veda significa ciência ou conhecimento. É uma medicina que trabalha numa perspectiva de que a gente deve estar em equilíbrio com as forças da natureza. Então, essa questão de estar em equilíbrio, né? De tudo estar bem, nem precisava muito que a gente fosse até a Índia pra entender, né? É fácil a gente pensar, por exemplo, quando estamos com algum problema, temos alguma preocupação, a tendência é que a gente ou coma em excesso, porque está preocupado, fica ansioso e acaba comendo demais, ou fique sem se alimentar, né? Acaba que não sente fome, né? Aquela preocupação, aquela tristeza, aquele nervosismo se transforma em falta de apetite. E aí você acaba não se alimentando. Nos dois casos, é um problema, né? Porque se eu me alimento em excesso, eu vou trazer problemas pro meu corpo. E não me alimentar também vai me trazer alguns problemas. Então a gente já vê aí que esse tipo de medicina tem uma lógica muito simples no final, né? Que é sempre pensar que a gente precisa estar em equilíbrio, precisa estar bem pra que todo o nosso corpo funcione da forma correta. Vamos ver um pouquinho em especial sobre a alimentação, que é a alimentação de uma dieta ayurvédica. Tem muita gente no planeta que adotou essa dieta, que parte desse cardápio pra sua alimentação. Mas não tem um objetivo só estético, não é só pra perder peso, ou pra ficar bonito, ou coisa desse tipo. É um objetivo muito maior e muito mais importante, que é, olha lá, o promover longevidade, vitalidade, saúde física, mental e emocional. Ela não funciona como uma dieta pra curar as doenças, mas para preveni-las. Então olha só, parte de uma premissa que eu não vou resolver um problema que já existe. Eu vou prevenir. E aí você pensa, não é tão difícil prevenir problemas, né? Porque se eu me alimentar corretamente, eu já posso evitar muitos deles. Claro que isso não significa que você nunca ficará doente porque se alimenta bem. Mas você vai, inclusive, auxiliar muito no processo de recuperação de alguma doença que você teve. Eu vivi isso na prática. Eu tive um problema de saúde e aí, muitas vezes me diziam que eu precisava melhorar a alimentação para que o meu tratamento pudesse caminhar da forma mais tranquila, não fosse tão traumático pra mim. Então eu decidi que ia fazer isso e passei a me alimentar corretamente, comi os alimentos que eram indicados pra que eu pudesse me curar o mais rápido possível. Eu não tenho dúvida que eu passei por esse processo de forma muito mais tranquila por conta dessa pequena mudança que eu fiz de me alimentar bem. E carrego esse processo até hoje, com as comidinhas gostosas aí que não são saudáveis, mas sempre com bastante cuidado e responsabilidade. Sempre pensando nisso, na saúde do meu corpo, que é o meu templo maior, né? É tudo que eu tenho pra que a minha vida fique bem. Eu preciso dele em dia, em forma, funcionando bem, pra eu poder levar a minha vida da melhor forma possível. Aí, a medicina ayurvédica vai dizer que a gente tem essas forças que são chamadas doshas. Então, olha lá comigo. São três forças ou humores biológicos baseados em elementos naturais que conduzem o equilíbrio ou desequilíbrio do corpo e da mente. Então, os doshas estão divididos em três. A gente vai ver cada um deles. Olha lá o primeiro. O primeiro doshas se chama vata. E aí, a predominância do elemento da natureza é o ar. E aí, eles acreditam que quando essa energia está em desequilíbrio, surgem alguns sintomas como cansaço, ansiedade, insônia, constipação e inchaço. Pra cada tipo de doshas existe uma alimentação indicada. alimentos que fazem com que essa pessoa que tem a característica, por exemplo, vata, fique em harmonia. E aí, se há um excesso ou uma falta, alguns desses sintomas podem surgir. Então, percebam que está sempre muito relacionado com o bem-estar, né? Com o nosso estar bem. Aí, o próximo doshas é o pita. Onde o que predomina é o elemento fogo. Lembra lá que sempre é relacionado com a natureza, né? E quando ele está em desequilíbrio, pode causar irritação, apetite elevado, acne e pele avermelhada. Então, perceba lá que a ausência ou excesso de alimentos que podem desequilibrar um perfil pita, que tem um doshapita, ou seja, uma pessoa que precisa ter uma alimentação mais focada em determinados tipos de proteínas, carboidratos, alguns alimentos que não são consumidos, pode, se entrar em desequilíbrio, ter aí alguns desses sintomas. E o último deles é o doshakapa, que predomina o elemento água. Quando não está em equilíbrio, surgem sintomas como o ganho de peso, problemas respiratórios e a produção excessiva de muco. Então, viu só que está tudo relacionado com o bem-estar do corpo. Nesse tipo de dieta, não se come. Produtos com conservantes, com corantes, ou seja, aqueles principalmente que são industrializados, né? Então, tem alguns alimentos que não são consumidos e outros que são consumidos de forma natural. E aí, a harmonia do consumo desses alimentos, então não é que eles só comem vegetais, ou só comem proteínas, ou só comem carboidratos, cereais e gramas, não. É o equilíbrio desses alimentos, ou seja, um prato bem diversificado de alimentos que faz com que essa harmonia se mantenha no corpo das pessoas. É uma filosofia, na verdade, ayurvédica, né? E aí, ela está também relacionada com essa questão da alimentação. As pessoas que conheci, que seguem essa filosofia, não se queixam. Dizem que a sua vida mudou drasticamente depois que passaram a adotar essa alimentação e passaram a seguir essa filosofia. Bom, a gente viu, então, que a medicina ayurvédica é lá da Índia. E aí, você já percebeu, já teve a oportunidade de acompanhar que os indianos têm o hábito de comer com as mãos? Pois é, eles comem utilizando as mãos. E será que tem uma razão pra isso? Será que tem um motivo por que eles fazem isso? Bem, isso que a gente acabou de ver. Como eles acreditam nesse equilíbrio das forças naturais, eles acreditam que os cinco dedos são, representam essas energias. E que, portanto, quando eu como com as minhas mãos, eu estou mantendo essa energia em equilíbrio. Então, tem toda uma questão aí relacionada com respeito ao alimento, né? Com a forma como eu me alimento. E também, eles dizem que quando essa relação com a comida se dá pelas mãos, eles acabam respeitando mais o alimento, eles aproveitam mais a refeição, os sabores dizem que ficam mais realçados, e por isso escolhem comer com as mãos. Eu vou passar um vídeo agora e quero que você preste bem atenção nesse hábito dos indianos pra se alimentar. Vou te mostrar um vídeo onde a alimentação é bem comum, é aquela do dia a dia, aquela de nós, os trabalhadores. Vamos lá? Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. do mundo, inclusive causa estranheza quando eles veem que a gente está comendo com garfo e faca, que não come tudo com as mãos, porque é muito natural usar as mãos para se alimentar, né? Então, quer dizer, para um outro povo, a gente também é um tanto esquisito usando os talheres quando vai fazer a nossa alimentação. É importante pensar nisso, né? Então, falando do povo africano, a gente vai ver que tem uma alimentação muito diversa, muito rica, muito colorida também, muito parecida com a nossa. Também comem carnes, peixes, frutas, vegetais que vêm da natureza. Então, também um povo aí com uma alimentação bem rica. Vou te deixar o desafio de quando você estiver navegando na internet, você dê uma procurada e aí vai descobrir aí várias comidas que fazem parte da nossa rotina alimentar, que foi trazida por esse povo aí, né? Que é uma herança desse povo. Vamos fazer uma atividade bem rapidinha, bem simples. É uma coisa que eu gostaria que você adotasse para a sua vida aí. Foi o que eu fiz quando eu precisei mudar os meus hábitos. Ah, quando eu estava fazendo meu tratamento de saúde. Olha só, é uma tabela, bem simples. Você pode fazer no seu caderno, por exemplo. Você vai colocar os dias da semana, as refeições que faz e aí eu incluí também a água que você vai tomar e qual é o seu humor, para você também perceber depois de uma semana aí como foi a sua semana. E aí, durante cada dia, você vai anotando os alimentos que consumiu. Vou te dar um tempinho para você anotar e aí eu já volto. Eu vou te dar um tempinho para você. Viu só? Só uma dica para se você estiver interessado em perceber como é a sua alimentação, se ela anda muito ruim, se você precisa mudar. Quando você fizer esse mapa, porque vai virar um mapa no final, você vai perceber o que pode mudar e onde pode mudar. Eu aconselho, foi muito bom para mim. Bom, o nosso tempo passa muito rápido, a nossa aula está terminando. Fica bem, se cuida, tá bom? A gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!